Olá, hoje o trabalho vai ser um bolso na transversal, em shorts ou em calça, ou mesmo em saia, ou saia calça também. Aqui eu estou fazendo apenas uma amostra. Comecei embaixo, pra cima. Esse trabalho precisa ser feito em quatro partes. Normalmente, a calça nós fazemos em duas partes. Gancho das costas, gancho da frente, quando cabe, né? Começa de baixo ou começa de cima. Normalmente, fazemos os dois ganchos juntos. Porém, se eu quero fazer com o bolso na lateral, um bolso interno, um bolso que não seja costurado por cima da peça, eu preciso fazer costura aqui também. Então, essa peça preciso ter em duas. Logo, uma calça ou um shorts precisa ser feito em quatro partes. Dois ganchos pras costas, dois ganchos pra frente, pra que o bolso caiba aqui. Fazendo em quatro partes, é a forma mais fácil, mais rápida, de se fazer uma calça ou um shorts com bolso na lateral. Com bolso facão, ou bolso na transversal, como esse. Comecei na canela, ou comecei na barra, em direção pra cima. Fiz o gancho, o lado da frente, o gancho, o arredondado do gancho. Agora, eu preciso saber a altura que eu vou começar a fazer o bolso, a fenda do bolso. Já tenho feita a parte de trás. Digamos aqui, tinha sido 70 carreiras na parte do gancho. Da pontinha até em cima, 70 carreiras. Quando que eu começo a fazer essa fenda? Depende do tamanho que você queira a abertura. A abertura precisa caber à mão. Preferência que não seja muito apertada, porque senão arrebenta aqui na lateral. Pra... A pessoa vai colocar a mão ou colocar algum objeto dentro do bolso, arrebenta na lateral porque é pequena. Então, eu tenho que ter uma profundidade de cava. Eu tenho que ter pelo menos uma medida. Se é adulto, 12 a 14 centímetros, no mínimo, de abertura. Se é uma criança, um pouquinho menos, porque a mão é um pouquinho menor. O final dessa cava, dessa abertura, termina aqui em cima, onde vai ser colocado o cos. Então, ela vai ficar presa no cos. Pra eu saber quando começar, eu preciso contar mais ou menos a distância que eu quero do cos até o início da cava. Em 70 carreiras, digamos que eu vá fazer 40 carreiras de cava. 40 carreiras são 20 pontos. Diminuo de 70, 40, e eu já tenho a altura que eu vou começar aqui. Então, quando eu tiver com 30 carreiras, eu já começo o bolso. 30 carreiras, coloco o carro no suspenso. Elevo um ponto no lado contrário ao gancho. Aqui é a lateral da perna, então, é ali que eu vou erguer. Um ponto. Duas carreiras. Sempre vou erguendo a cada duas carreiras, um ponto. Posso colocar um peso aqui, dentado, ou ir segurando. Observação, eu não passo o fio por baixo da agulha. Eu quero esse furinho aparecendo ali. Cheguei com 20 agulhas em 70 carreiras. Aqui, remalho ou tiro com linha de outra cor. Porque essa altura aqui, já completou o gancho. Então, essa altura já é o cos. Se eu vou fazer um cos posto depois com garra, posso remalhar. Se eu vou colocar os pontos de volta, posso tirar em linha de outra cor. Na lateral da perna, eu vou erguer pontos. Vou erguer 15 pontos em laço. Baixo um pouquinho essas agulhas pro carro pegar. Trago elas pra cima de novo. Só que baixo elas, senão o carro não pega. E baixo também uma dessas agulhas que estavam elevadas antes. Lembrando, tenho que descontar as carreiras aqui. Foi uma carreira. Baixo mais um ponto. E puxou aqui. Baixei todas. Deu 40 carreiras. Zero marcador. E vou tecer a quantia que eu quero esse bolso comprido. Fiz 30 carreiras. Remalho todos esses pontos. Aqui, eu vou fazer uma regulagem alta e remalhar sem fio. Seja para... ... ... ... ... E aqui nós temos o bolso quase pronto. Vamos entender o que aconteceu até agora. Gancho da frente, cos, que eu deixei os pontos em linha de outra cor pra colocar de volta pra máquina e fazer o cos. Cava do bolso, lateral do bolso, lateral da perna. Aqui eu preciso fazer essa costura na lateral da perna. Quando eu for costurar a calça, eu já costuro essa partezinha dos pontos que foram enrolados, eu já costuro essa partezinha também junto com a calça. Pra ela ficar firme. Aqui em cima, junto com o cos, eu também ponho a parte interna do bolso, pra ele ficar firme, pra ele não ficar balançando lá por dentro, caindo e ficando um formato bem estranho. Eu só alinhavei aqui pra segurar a peça, a calça ou os shorts, junto com a parte interna do bolso. Falta o que aqui? Observando uma calça, o que que daria pra ter ideia? O que que está faltando nessa lateral, lateral da perna? O restante do bolso, o restante da calça. Então, vira o trabalho. Eu tenho uma parte do bolso feita, preciso fazer a segunda parte. Onde eu pego os pontos pra fazer a segunda parte? Voltando a entender. Estou com o gancho, estou com a lateral da perna. E aqui embaixo é a base do bolso. Lateral aqui, cos em cima. Apanho pontos, então, nessa parte de baixo. Não tem pontos pra eu pegar, pego as laçadas. Essas laçadas vão formar pontos e eu vou seguir reto até completar a altura até o cos. Volto pra máquina, então, fazendo pontos. Esse é o direito do bolso. Coloco esse avesso do bolso pra mim e acho laçadas. Coloco uma extremidade, noutra extremidade. Um pouquinho no meio e vou achar pontos. Coloco uma extremidade. Teço a parte interna do bolso. Essa é a parte interna do bolso. Isso significa que é essa parte de dentro aqui. Quantas carreiras nós fizemos? Eram 70 do gancho total. Começamos o bolso com 30 carreiras, faltando 40. Quantas carreiras eu preciso fazer aqui dentro? A partir daqui até em cima, 40 carreiras. Porém, eu dei uma profundidade aqui nessa perna, na lateral da perna, pro bolso não ficar raso. Eu dei uma quantia de pontos aqui, que foram, que vão ser costurados na calça. Essa quantia de pontos que foi enrolada aqui, também precisa ser contabilizada pra essa lateral. Como aqui eu tenho pontos num sentido, e aqui eu tenho pontos no outro sentido, eu não posso contar simplesmente. Eu preciso ir medindo. Então, calculo mais ou menos assim, essa quantia de carreiras. 24 carreiras, além dos 40. Então, continuo tecendo até eu ter 64 carreiras. E tiro com linha de outra cor, ou remalho. Lembrando que aqui em cima é o cos. Então, eu posso deixá-lo em linha de outra cor, porque eu também vou pôr os pontos de volta ali. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.